Produzir, trocar e vender bens e produtos de forma mais solidária. Hoje no Brasil existem mais de 33 mil empreendimentos da chamada economia solidária. E nós fomos conhecer o Maria Flor, um grupo de artesãs que mostra é possível produzir e consumir valorizando mais o ser humano. Zélia é a fundadora do grupo Maria Flor. Desde 2007, um grupo de mulheres produzindo roupas, enfeites, arranjos e vendendo em exposições e feiras. Conheci algumas artesãs daqui da cidade, da comunidade, e nós começamos a se unir para produzir juntas, porque juntos nós somos mais fortes. Cristina faz parte do grupo desde 2010 e conta que o seu maior sonho é ver os produtos da Maria Flor em outros países. O meu sonho é de exportar para fora. Agora hoje mesmo eu liguei para a Zélia e estava falando, Zélia, nós vamos chegar lá um dia, se Deus quiser. Como esse, são 33 mil empreendimentos econômicos solidários no Brasil. São associações, cooperativas e outras formas de sociedade produzindo, vendendo e comprando solidariamente, gerando emprego e renda em todo o país. Bancos comunitários, cooperativas de crédito, fundos rotativos, ou seja, várias atividades econômicas organizadas por trabalhadores, pelas populações mais pobres, que desenvolvem com essas atividades econômicas processos de geração de renda e desenvolvimento das comunidades. E para mapear e dar visibilidade a esses trabalhadores e suas necessidades, foi implantado em 2004 o Sistema de Informações em Economia Solidária, que já realizou três rodadas de identificação desses empreendimentos. Segundo o último mapeamento, mais de 40% desses empreendimentos estão na região nordeste. Nas regiões norte, sudeste e sul, a distribuição é bem parecida. A região centro-oeste tem o menor percentual, 10,3%. A maioria, 54,8% dos empreendimentos, atua na área rural. Os homens são os maiores sócios. Quanto à categoria social, os agricultores familiares e os artesãos são maioria, totalizando 73% do total. E muitas vezes a sociedade não percebe essa perspectiva de organização alternativa econômica, formas não capitalistas, formas comunitárias de promover o desenvolvimento. Isso para nós é muito importante. E termos informações para promover políticas públicas adequadas a essa realidade é fundamental. Legenda Adriana Zanotto